E honra que eu vos apresento o querido professor Antônio Manuel Sampaio da Nóvoa, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris-Sorbonne. Desde o início de 2018, o professor Nóvoa passou a ser o representante permanente da chefia de Portugal na Unesco, sendo denominado pelo excelentíssimo presidente de Portugal, o senhor Marcelo Rebelo, como embaixador político. Uma vez que essa posição, vaga há algum tempo, era de praxe ocupada por diplomatas, tenho certeza que a escolha melhor não poderia ter sido feita pelo presidente de Portugal. O currículo do professor Nóvoa é vastíssimo e muito impressionante, onde eu destaco, além das suas mais de uma centena e meia de publicações, a posição de reitor da Universidade de Lisboa, cargo que ele ocupou entre 2006 e 2013, por dois mandatos, portanto, além de ter sido ele candidato à presidência de Portugal em 2016, de forma independente e apoiado por uma ampla frente progressista de partidos portugueses. Além disso, o professor Antônio tem fortíssimas ligações com o Brasil, onde eu destaco a sua estada como professor visitante na UFRJ entre os anos de 2017 e 2018, quando ele recebeu o título de honoris causa por essa mesma instituição. Foi por essa ocasião, enquanto ele foi professor visitante da UFRJ, que eu tive a felicidade de conhecer o professor Antônio. Na sua estada na UFRJ, a convite do reitor professor Roberto Lerer, o professor Nóvoa formatou uma proposta inovadora, que repensou todo o processo de formação dos professores da educação básica, e que culminou na criação do nosso complexo de formação de professores. A base de uma sólida educação é, sem dúvida, termos um bom professor em sala de aula. Foi a partir desta premissa que esse programa foi forjado, trazendo-se, inclusive, professores das nossas escolas a participarem de forma ativa e efetiva da formação dos nossos docentes, numa relação de troca e parceria entre a universidade e as escolas. Hoje, o professor Nóvoa nos falará sobre educação e ciência, fronteiras da liberdade. Antônio, muito, muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco nesse momento, onde ouvi-lo, além de novos conhecimentos, também nos trará, tenho certeza, esperança, inspiração e vitalidade para atravessarmos esses momentos difíceis. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigado à professora Débora Fogel por esta generosa e amiga apresentação. Muito obrigado também pelo vosso convite ao Presidente da Academia Brasileira de Ciências, a todos os organizadores deste evento. É para mim sempre um prazer e uma honra voltar ao Rio de Janeiro e voltar ao Brasil. Eu tenho dito muitas vezes que me sinto, e é verdade, que me sinto quase tão português como brasileiro e tenho por isso uma honra muito grande em poder partilhar convosco algumas reflexões muito genéricas sobre o tema de educação e ciência, fronteiras da liberdade. Vou fazê-lo de uma maneira que me é pouco habitual na construção do argumento que vou partilhar convosco. Vou fazê-lo de uma maneira pouco habitual, mas que espero conseguir que ela tenha algum sentido no âmbito desta vossa reunião magna e no âmbito dos vossos trabalhos ao longo do dia de hoje. Já me ouviram dizer muitas vezes em intervenções no Brasil que a única coisa que às vezes me deixa um bocadinho perturbado é justamente a questão da língua e a questão de alguma dificuldade por vezes de nos entendermos na nossa língua comum e portanto tentarei falar muito devagar e tentarei falar com conceitos muito simples ainda que desconfiem da simplicidade de alguns destes conceitos por trás dessa simplicidade poderia estar uma elaboração que obviamente não teremos tempo aqui de fazer. Já me ouviram também dizer, mas que talvez um dos momentos mais gloriosos das minhas presenças no Brasil tenha sido um elogio que me foi feito por um taxista de Brasília onde depois de uma conversa entre o aeroporto e o hotel o senhor agradeceu muito a conversa que tínhamos tido saímos do carro, abrimos a bagageira, ele tirou a minha mala e depois de me repetir que tinha sido muito agradável conversar comigo entendeu que devia fazer um elogio adicional e disse-me, e quero lhe dizer uma coisa o senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português confesso-vos que foi um dos maiores elogios que me fizeram nesta minha segunda pátria eu estou à procura do passador de slides e portanto espero que eventualmente possam partilhar também este elogio no final desta minha intervenção a minha vida hoje, e é muito curioso porque eu devo confessar que na altura em que a professora Débora me convidou eu não sabia que a vossa reunião ia ser sob os objetivos do desenvolvimento sustentável a minha vida hoje é praticamente manhã, tarde e noite dedicada a isto porque estando na Unesco, a Unesco tem um papel muito importante e todos sabem que dentro destes 17 objetivos não há nenhum destes objetivos dedicado à ciência na altura em que os objetivos foram discutidos o tema foi discutido não havia aliás também um objetivo dedicado à educação e depois de muita discussão decidiu-se criar o objetivo quarto que é dedicado a uma educação de qualidade mas foi tomada a decisão de não haver nenhum objetivo dedicado à ciência alguns terão considerado isso negativo e terão considerado que no quadro da resolução das Nações Unidas teria sido útil que houvesse um objetivo dedicado à ciência outros, nos quais me incluo, consideram isso positivo e consideram positivo porque transformam a ciência como é claro, na maneira como vocês conceberam esta reunião magna transformam a ciência num objetivo transversal para todos os outros isto é, dizem, não há possibilidade de cumprir nenhum dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável se não houver a ciência na luta contra a pobreza na luta contra as desigualdades na luta por uma educação de qualidade na luta sobre as questões do clima e portanto não há ciência, um papel que é um papel mais importante e mais significativo do que se porventura a tivessem fechado dentro de um único objetivo do desenvolvimento sustentável e nesse sentido é muito importante o famoso parágrafo 70 da resolução das Nações Unidas porque nesse parágrafo 70 cria-se uma espécie de uma estrutura transversal em ciência, tecnologia e inovação com um fórum permanente sobre a ciência, tecnologia e inovação para justamente construir estes objetivos do desenvolvimento sustentável a partir de uma dimensão científica aliás hoje mesmo e eu tive este duplo convite e devo dizer que não hesitei um momento em vir para o Rio e não para Nova Iorque hoje mesmo abre o quarto fórum da ciência, tecnologia e inovação em Nova Iorque são fóruns anuais sobre o acompanhamento da ciência no quadro destes 17 objetivos do desenvolvimento sustentável pessoalmente o que me interessa e devo dizê-lo aqui à partida são, é o problema das desigualdades e da luta contra as desigualdades o que me interessa na educação e na ciência é a forma como a educação e ciência podem ajudar a lutar contra as desigualdades no mundo desigualdades no plano individual mas também desigualdades no plano de grupos no plano de regiões, no plano de países e esse para mim é, digamos, o tema central que me interessa e num certo sentido é a chave de leitura daquilo que eu tenho para partilhar convosco esta manhã e nesse sentido é muito interessante a frase, talvez a frase mais conhecida de todas as frases da Resolução das Nações Unidas sobre os Objetivos do Desigualdamento Sustentável aquela que aparece mais sistematicamente em Congresso, em reuniões como esta seja a frase conhecida de todos de que podemos ser a primeira geração a conseguir acabar com a pobreza e a última a ter a possibilidade de salvar o planeta esta frase resume em poucas linhas o que é a matriz dos Objetivos do Desigualdamento Sustentável na luta contra a pobreza enquanto elemento central das desigualdades e a possibilidade de sermos a última geração que poderá vir a salvar o planeta e colocando aqui portanto uma responsabilidade imensa certamente na área da educação mas talvez o que eu vou aqui tentar acentuar mais é a responsabilidade pelo lado da ciência leiam esta minha intervenção pois como qualquer coisa que liga os dois temas ainda que eu vou elaborar mais ou exemplificar mais na área da ciência do que na área da educação e vou fazê-lo de uma maneira inabitual devo dizer-vos que é talvez a primeira vez que vou tentar construir uma palestra da maneira como vou fazer agora e fazê-lo de uma maneira que poderá parecer num primeiro momento um pouco estranha mas que eu espero que no final tenha alguma coerência e algum sentido para as vossas reflexões vou fazê-lo a partir de uma espécie de reflexão autobiográfica a gente a partir de certa idade permite-se esses exercícios autobiográficos começa a olhar mais para trás do que para a frente e de algum modo me interrogar sobre o que foi o tempo da minha geração o que foi o tempo da minha geração enquanto adulto o que foram os últimos 40 anos da minha vida da minha geração eu penso mais em Portugal mas verão que este pensamento é um pensamento que provavelmente se pode alargar certamente à Europa mas também certamente a outros lugares e é um pensamento que me veio de uma leitura de uma frase peço desculpa de dizer assim absurda mas que no limite não é tão absurda como parece que teve muita divulgação nas redes sociais há cerca de três semanas atrás que foi uma frase do Papa e mérito Bento XVI e que escreveu a propósito dos problemas da pedofilia e da homossexualidade que agora estão a arrasar grande parte do ambiente dentro da Igreja Católica escreveu dizendo que tudo isso era consequência do Maio de 68 isto era consequência das revoltas estudantis do final da década de 60 é claro que uma afirmação deste tipo é absurda mas era tão absurda que eu fui ler que eu fui ler o texto do Papa Bento XVI e ele na verdade diz mais ou menos isto ainda que de uma forma mais elaborada e o que ele diz é que naquela época e era uma época em que eu tinha 12, 13 anos e portanto estava a despertar estava a despertar para a vida a vida política no meu país que naquela época se deu e estou a citar o Papa Bento XVI se deu um evento sem precedentes na história da humanidade e que mudou radicalmente diz ele a nossa forma de encararmos o mundo e de encararmos a humanidade o que me diferencia obviamente de maneira radical do Papa Bento XVI é que ele lê este evento pela negativa e eu leio este evento pela positiva e portanto isto nos separa a um do outro mas os dois reconhecemos que houve ali qualquer coisa no final da década de 60 no princípio da década de 70 que mudou e mudou muito a nossa concepção do mundo e quando eu olho para isso do ponto de vista da minha história pessoal no sentido da história da minha geração em Portugal recordar-se-ão que em Portugal a grande crise estudantil foi em 69 e não em 68 foi em 69 um ano depois e que 5 anos depois tivemos a revolução dos escravos a revolução de Abril que nos deu a liberdade e que em grande parte está ligada a essa revolta estudantil do final da década de 60 e é por isso que o Papa Bento XVI tem razão não pelos motivos que ele pensa mas ele tem razão ao considerar que estamos perante um evento excepcional na história da humanidade e quando eu olho para isso e para a minha geração o que é que eu vejo desse evento excepcional a primeira coisa que eu vejo é uma profunda revolução dos costumes dos costumes no sentido das sexualidades era sobre isso que o Papa Bento XVI queria falar mas que obviamente tem tudo a ver com a condição da mulher com a emancipação da mulher tem tudo a ver com novas formas de organização das famílias com uma nova concepção da diversidade seja no plano cultural seja no plano social seja no plano familiar que tem a ver obviamente com novas relações no mundo do trabalho e em particular as novas relações com a entrada da mulher de uma outra forma no mundo do trabalho estamos perante uma revolução profundíssima do ponto de vista dos costumes que obviamente marca o tempo da minha geração marca estes 40 anos desde a minha vida adulta e desde a minha entrada na vida adulta até aos dias de hoje mas junto com esta revolução em particular quando olho para o meu país o que eu vejo é uma abertura ao mundo o meu país abriu-se ao mundo alguns se lembrarão da célebre frase do Salazar, do nosso ditador que perante críticas das Nações Unidas perante críticas das entidades multilaterais se dizia nós aqui em Portugal estamos orgulhosamente sós a ideia de que estamos orgulhosamente sós nós sabemos que estamos sós mas temos orgulho nisso digamos a afirmação do isolacionismo a afirmação do Portugal primeiro como viremos a assistir recentemente à ideia do America First primeiro Portugal depois o resto do mundo a ideia de que há um isolacionismo ao qual nós vamos pôr fim vamos pôr fim do ponto de vista político com a entrada na era pós-colonial com a entrada de Portugal nas grandes organizações multilaterais como é o caso da Unesco em que Portugal entra em 75 através da embaixadora Maria de Lutos Porto Pita Silgo através da adesão à Europa e sobretudo através de uma geração que é profundamente cosmopolita o cosmopolitismo é uma palavra difícil mas tomem-na no sentido no sentido mais básico da palavra isto é gerações que estão abertas ao mundo e que no caso da Europa tem como a melhor tradução a melhor tradução que é talvez a melhor coisa da Europa no ano em que eu vos falo de 2019 que são aquilo que nós chamamos os filhos Erasmos isto é os casais Erasmos as pessoas que se casaram porque através da mobilidade académica foram de Lisboa para Praga e de Praga para Budapeste e de Budapeste para Amsterdão e aí encontraram pessoas e casaram-se e juntaram-se e têm filhos que são ao mesmo tempo portugueses e holandeses e húngaros e tchecos e franceses e essa ideia de um cruzamento e de uma abertura ao mundo que é hoje o melhor da Europa a Europa no meio de uma crise económica profunda de uma crise política profunda o que tem de melhor para mostrar ao mundo são a geração Erasmos são a geração desse cosmopolitismo e dessa abertura ao mundo e por outro lado obviamente sobretudo com a revolução dos escravos a ideia de uma democracia mas de uma democracia não apenas no aspecto formal não apenas no aspecto de uma democracia formal mas no sentido de uma democracia substantiva isto é, uma democracia com direitos e em particular com direitos sociais alguns da minha geração recordar-se-ão que uma das canções de Abril em 74-75 era de um cantor chamado Sérgio Godinho que cantava justamente a paz, o pão, a habitação saúde, educação só há liberdade a sério quando houver o paz, o pão a habitação saúde, educação isto é a ideia de que a liberdade e a democracia tinham que ser substantiva tinham que ter um conjunto de direitos e que esses direitos se arrastavam obviamente também à questão do trabalho e se arrastavam obviamente também à questão da participação nesse sentido a Constituição Portuguesa que mais tarde virá a influenciar um pouco a vossa Constituição Brasileira através dos nossos grandes constitucionalistas como o professor Jorge Miranda ou o professor Gomes Canutilho que tiveram um papel importante enfim no apoio à construção da Constituição Brasileira define a nossa Constituição define-se como uma democracia representativa mas também como uma democracia participativa e portanto dizendo que a ideia da democracia representativa não esgota a totalidade da democracia e precisamos de a conceber também como uma democracia participativa quando eu olho para a minha geração e faço este exercício autobiográfico não autobiográfico no sentido pessoal mas de uma biografia de uma geração o que eu vejo foram estas três grandes mudanças que resultam todas elas desse evento excepcional que aconteceu no final da década de 60 e que nos levou à revolução dos costumes à abertura ao mundo e a uma democracia com direitos e é aqui para mim que reside a ideia mais forte de liberdade a ideia mais forte de liberdade declina-se nestas três ideias na ideia da revolução dos costumes na ideia da abertura ao mundo e na ideia da democracia com direitos e obviamente ela traduz sobretudo no caso português como no caso europeu num fortíssimo investimento na área da educação e na área da ciência nada disto teria sido possível sem um investimento continuado na área da educação e em particular na escola pública nós hoje em Portugal orgulhamos-nos todos de estarmos dentro dos melhores países do mundo do ponto de vista da escola pública mas quando foi o momento da revolução éramos o último país em todos os indicadores em todas as escalas não é? pelo menos no plano europeu estávamos sempre dizíamos nós estávamos na cauda da Europa estávamos no último lugar da Europa hoje felizmente estamos num dos melhores lugares da Europa do ponto de vista da nossa educação e do ponto de vista da nossa ciência sendo obviamente uma educação pública de qualidade para todos uma educação laica republicana uma educação capaz de promover a igualdade de oportunidades e ao mesmo tempo uma ciência uma ciência com liberdade comprometida com o desenvolvimento e comprometida com o bem comum ora se eu faço esta abertura nesta conversa convosco é para obviamente me perguntar e hoje 40 anos depois qual é o estado do mundo ou qual é o estado da Europa se quiserem eu vou falar sobretudo da Europa não tenho a pretensão de poder extrapolar do contexto europeu para o resto do mundo mas obviamente admito que algumas destas reflexões possam ser válidas também noutros espaços noutros lugares e noutros continentes qual é hoje o estado do mundo em relação a estas três dimensões e o que eu posso dizer sobre o estado do mundo em relação a estas três dimensões é que há obviamente um recuo imenso nos temas da diversidade um recuo imenso nos temas da diversidade cultural da diversidade sexual enfim claramente ilustradas por esta afirmação do Papa Bento XVI que é clara nessa espécie de tentar culpar este evento excepcional por todos os males do mundo da pedofilia há muitos outros há um recuo enorme mas há sobretudo o crescimento daquilo que muitos de nós designam pelas indústrias da crença e de uma crença que quase sempre é contra a ciência que quase sempre é contra o pensamento científico que quase sempre é contra a cultura científica seja nas questões do clima na negação daquilo que é obviamente o grande problema da nossa geração podemos ser a última geração que tem a possibilidade de preservar o planeta como em relação ao grande debate que se faz sobre as vacinas por exemplo como em relação a muitos outros debates esta indústria das crenças esta indústria das certezas esta indústria das certezas que se apresentam contra a razão e em particular contra a razão científica é fortíssima construindo um conjunto de certezas onde o melhor que nós temos sempre enquanto seres humanos e em particular na área da ciência é a possibilidade de cultivarmos a dúvida de termos dúvidas de não termos certezas de termos a capacidade de nos interrogarmos sobre as coisas e de construirmos um pensamento que nos permita resolver muitos desses problemas há duas ou três semanas eu estava a preparar uma intervenção sobre uma coisa completamente diferente destas sobre o grande movimento da escola nova que teve lugar há cerca de um século e nessa altura na grande revista da escola nova encontrei uma afirmação que me pareceu extraordinariamente curiosa sobretudo por ter sido proferida há praticamente um século é uma afirmação escrita na revista por l'ère nouvelle por uma era nova por um cientista um cientista bom na época indiano mas que na verdade está hoje seria hoje considerado alguém do Bangladesh e portanto um cientista reconhecido do Bangladesh e que eu vos cito porque é uma coisa muito curiosa numa outra capacidade de pensar as questões da ciência e diz ele nesta citação que eu vos trago aqui o conflito entre a religião e a ciência diz ele dilacerou o ocidente durante séculos este conflito não existiu na Índia Antiga porque os nossos grandes pensadores sempre disseram que mesmo os nossos livros sagrados os Vedas que mesmo os nossos livros sagrados deviam ser rejeitados se o seu conteúdo não fosse conforme à verdade é dito pelo SEER pelo investigador Jagadis Runderbos é muito interessante esta outra atitude em relação à relação entre a ciência e a crença no momento em que nós estamos num mundo em que esta relação se faz de maneira fortíssima a partir enfim destas indústrias das crenças de que eu vos venho a falar e que num certo sentido sou o contrário do que foi o tempo e o caminho da minha geração mas o recuo o recuo geracional é também fortíssimo no que respeito à ideia da abertura ao mundo e aqui assistimos ao regresso dos nacionalismos na Europa é uma marca fortíssima eu sei que não é só na Europa mas na Europa é uma marca fortíssima o regresso dos nacionalismos o caso típico desse regresso dos nacionalismos tem a ver com as migrações o debate sobre as migrações em particular na Europa é um debate paupérrimo é um debate medíocre é um debate fechado é um debate de quem quer fechar o mundo é um debate que não percebe sequer a mais simples das verdades e a mais simples das verdades é que a Europa está preocupada com o impacto dos migrantes na Europa quando o grande impacto das migrações não é na Europa não é nos países de acolhimento é nos países de origem dos migrantes e porquê? porque os migrantes da África os migrantes dos países árabes são a população mais qualificada destes países e quando esta população mais qualificada destes países que tem certos níveis de educação que tem alguma formação científica sai destes países acabou-se a possibilidade de qualquer tipo de desenvolvimento em África acabou-se a possibilidade de qualquer tipo de desenvolvimento nos países ditos menos desenvolvidos portanto o não perceber esta coisa simples que o grande impacto das migrações não é nos países de acolhimento é nos países de origem é absolutamente dramático e isto é feito no contexto de um mundo de identidades excessivas de identidades quase obsessivas estamos a fechar-nos em identidades identidades religiosas identidades comunitárias identidades nacionais identidades de diversas ordens que num certo sentido são aquelas comunidades nas quais ninguém pode entrar mas das quais ninguém pode sair ora quando nós nos fechamos nestas identidades obsessivas falar disto é o contrário de falar da educação e da ciência porque a educação é sempre um percurso a educação é sempre sair de algum lugar para outro lugar a ciência é sempre a possibilidade de nos dar os instrumentos para sermos outra coisa quando nos fechamos dentro de alguma coisa nós estamos a negar o valor principal da educação e ciência da educação e da ciência como na sua dimensão de liberdade que é a dimensão que me interessa aqui hoje partilhar convosco e depois na democracia com direitos também aqui estamos a assistir a um recuo e a um recuo profundo na agenda dos direitos humanos em todo o mundo se há uma coisa que eu hoje não tenho dúvidas nenhumas e é dramático afirmar-vos isto que vos vou afirmar é que em 1948 o mundo aprovou a declaração universal dos direitos humanos 1948 já lá vão 71 anos hoje hoje se fôssemos voltar a tentar escrever essa declaração ela seria muitíssimo menos interessante do que foi a de 1948 hoje seria impossível pôr os países do mundo de acordo sobre um conjunto de coisas que estão nessa declaração em particular sobre o famoso artículo 27 da declaração universal dos direitos humanos que é aquela que diz que todos os seres humanos têm direito aos benefícios da ciência em todo o mundo e temas como esses seriam impossíveis de consagrar hoje numa declaração universal dos direitos humanos e obviamente isto tem também a ver com um recuo através de uma grande concentração da riqueza nas mãos de muito poucos concentração da riqueza e concentração de poder através das informações através dos big data através do digital através da inteligência artificial através de uma precarização do trabalho a que nós para a qual nós não estávamos preparados portanto há uma precarização do trabalho como direito humano que é absolutamente dramática em muitos temas ora o que eu estou a tentar dizer no meu argumento desta manhã é que o tempo da minha geração foi o tempo desse evento excepcional em que em três áreas se revelaram grandes evoluções em todo o mundo na área da revolução dos costumes na área da abertura ao mundo e do maior entendimento da humanidade enquanto um todo na área de uma democracia substantiva uma democracia com direitos e que nestas três áreas estamos hoje a assistir a recursos profundos neste domínio a minha o meu argumento perante vós e é esse o argumento que num certo sentido faz a transição entre a primeira e a segunda parte da minha intervenção é que só através da educação e da ciência nós poderemos conseguir reverter estas tendências que é aqui na educação e na ciência que se joga grande parte deste futuro do mundo e do futuro da liberdade como vos disse no princípio concentrar-me em mais no tema da ciência mas sempre que eu falar de ciência vejam por trás a tentativa de uma reflexão sobre as questões da educação travo-se assim neste segundo momento da minha intervenção três ideias sobre cada uma delas relacionada com uma destas tendências para de algum modo contrariar estas tendências e poder pensar uma ciência ligada aos objetivos do desenhamento sustentável tal como eles são discutidos nesta vossa reunião magna e o primeiro tema para mim sobre enfim a maneira de combater este recuo na revolução dos costumes este recuo na criação destas indústrias das crenças tem a ver com um tema pelo qual eu pessoalmente me tenho vindo a bater na Unesco um tema sobre o qual a Unesco vai nos próximos meses trazer um contributo significativo na reflexão para o mundo um tema que todos aqui conhecem um tema que todos aqui já ouviram falar mas que eu gostaria de o apresentar eventualmente de uma maneira ligeiramente diferente daquele que vocês costumam ter acesso que é o tema da ciência aberta ou porque o nome consagrado é o nome inglês de open science a ideia que precisamos de uma ciência aberta precisamos de uma ciência que esteja mais na sociedade precisamos de uma ciência que seja não apenas ciência mas também cultura científica e uma coisa não é igual à outra nós podemos ter a excelente ciência sem termos uma cultura científica das sociedades o que eu estou a dizer e aqui encontro a ligação entre a educação e a ciência é que não podemos descurar nem a ciência nem a cultura científica das sociedades porque é isso que é central para combater estas indústrias da crença que estão a crescer por todo o mundo e para mim ciência aberta e a Unesco acabou de aprovar há duas semanas atrás o início de um processo de uma recomendação e uma recomendação a um instrumento normativo no plano internacional de uma recomendação sobre a open science por proposta minha e de Portugal apoiada pelo conselho executivo da Unesco para mim a ciência aberta declina-se em três palavras muito simples a primeira e a mais óbvia é a ideia do acesso livre ao conhecimento isto é de conhecimento tem que ter um acesso livre e nós todos hoje sabemos que não tem e que não tem nem nos grandes jornais científicos nem em muitos lados e que há através de um conjunto de interesses diversos um fechamento da ciência como é que nós podemos sequer imaginar que haja boa ciência em África ou que haja boa ciência em certos países asiáticos ou que haja boa ciência noutros lugares se nem sequer acesso aos resultados básicos da ciência produzida no mundo estes pesquisadores têm o tema da ciência aberta tem a ver com o acesso livre ao conhecimento que é um dos grandes debates das novas gerações de pesquisadores das novas gerações de cientistas um debate ao qual se juntou recentemente a associação europeia de universidades a associação europeia de universidades é a mais importante associação de universidades na Europa que junta cerca de 810 815 universidades europeias e que acabou de aprovar uma declaração talvez até um bocadinho radical sobre as questões da open science e eu cito-vos apenas uma crítica conjunta da totalidade dos reitores das universidades europeias e essa crítica é ilustrada aqui pela crítica que eles fazem ao mundo editorial científico ao mundo das grandes revistas internacionais científicas utilizando mesmo uma espécie de uma metáfora de uma ilustração talvez um bocadinho excessiva eu espero ter sido capaz de traduzir bem para português enfim no qual nos entendamos em que a associação europeia de universidades diz esta coisa sobre o mundo editorial científico imaginem um fazendeiro que cria que cria trata e ordenha as suas vacas para depois entregar o leite gratuitamente a uma certa empresa vindo no final a comprar a esta mesma empresa o leite embalado por um preço absurdo é este o modelo de negócio das grandes empresas editoriais científicas e portanto há uma crítica fortíssima ao mundo editorial científico tal como ele se organiza e esta é apenas uma parte do debate do acesso livre e da ciência aberta o segundo momento deste debate era o momento que eu estava a falar há pouco é o momento da ligação entre a ciência e a sociedade nós não podemos não é possível haver boa ciência e ciência de grande excelência e de grande qualidade se ao mesmo tempo não houver uma cultura científica das nossas sociedades não houver uma participação cidadã na agenda científica se não houver eu sei que eu vos vou dizer este termo e que este termo é muito polémico se não houver uma democratização da ciência e obviamente que democratização da ciência não é votar se uma determinada lei ou um determinado resultado científico é bom ou mal a ciência não é democrática por definição a ciência não é democrática e todos sabemos que grande parte das grandes descobertas científicas foram feitas contra o senso comum contra enfim o que a maioria das pessoas pensava a ciência não é democrática mas o problema é que não há democracia sem ciência não há democracia se não inscrevermos a voz dos cidadãos no debate científico na agenda científica e na ideia de uma cultura científica e por último e para mim não é menor este último é a ideia de que a ciência aberta deve promover uma maior igualdade entre os países que deve haver um maior desenvolvimento entre os países e que se não houver boa ciência em todos os países nós não atingiremos os objetivos do usamento sustentável sem boa ciência em todos os países é impossível atingir os objetivos do usamento sustentável nesse sentido o que eu vos vou dizer é arriscado mas eu assumindo o risco do que vos vou dizer julgo ser capaz de o defender e de o argumentar quando olhamos para as desigualdades no mundo provavelmente a educação a educação continua a ser a melhor maneira de explicar as desigualdades individuais mas quando olhamos para as desigualdades entre países e regiões do mundo a melhor maneira de explicar é pela ciência ou pela falta dela isto é as desigualdades no plano individual são explicados pelo facto da pessoa ter tido uma melhor ou uma pior educação por facto de não ter tido a capacidade de ter uma educação de qualidade mas provavelmente o que faz a grande diferença e as grandes desigualdades entre países e regiões do mundo é justamente a ciência no seu sentido amplo ciência tecnologia inovação na capacidade da ciência informar uma cultura científica informar as políticas públicas mas também obviamente de produzir os desenvolvimentos tecnológicos as capacidades de inovação do mundo empresarial da economia da sociedade da vida nas cidades isto é estou-vos aqui a falar de ciência no sentido amplo do tal fórum de Nova Iorque do Science Technology and Innovation da ideia da ciência tecnologia e inovação como fazendo parte de uma mesma lógica e de uma mesma lógica de reflexão a minha primeira resposta aos recus no mundo é a ciência aberta e a capacidade de nos mobilizarmos por uma ciência aberta a segunda resposta a resposta a esta ideia de uma espécie de fechamento de uma recusa de uma abertura ao mundo vem com a necessidade de uma ciência a que eu chamo enfim o termo não é meu o termo como sabem vem do relatório do MIT creio que de 2013 talvez de uma ciência da convergência em torno dos grandes desafios da humanidade e é nesse sentido que a vossa reunião magna é muito interessante a ideia de tentar reconstruir o nosso espaço científico não apenas eu sublinho apenas porque não é recusar tudo não apenas a partir de fronteiras disciplinares mas a partir de lógicas de convergência em torno dos grandes desafios da humanidade porque obviamente que a pobreza ou as questões da água ou as questões do clima ou as questões das desigualdades necessitam de abordagens disciplinares da física da química da biologia da matemática mas necessitam também de temáticas de convergência em que físicos matemáticos e biólogos e sociólogos e filósofos trabalhem em conjunto em torno desta realidade porque uma coisa é clara para todos nós os problemas do mundo hoje são problemas globais e se os problemas do mundo são globais as respostas para estes problemas têm que ser globais também não encontraremos nenhuma resposta eficaz no plano nacional para as questões do clima ou para as questões da migração ou para as questões da pobreza ou para as questões da água ou para as questões que no fundo estão presentes nos objetivos do usamento sustentável se os problemas são globais as respostas têm também elas que ser globais têm que ser também elas respostas de convergência no plano global e não respostas de fechamento no plano nacional ou no plano comunitário ou no plano de certas realidades locais ou de certos fechamentos comunitaristas é por isso que a ideia dos 5 P's que está nos objetivos do usamento sustentável o P de pessoas de planeta de prosperidade de paz e as parcerias para conseguir a concretização dos outros 4 P's são 5 P's muito interessantes para pensar esta ciência da convergência em torno dos grandes desafios da humanidade e aqui sempre e sempre a educação e a ciência porque a educação e a ciência são o instrumento que de recusa do fatalismo só podemos acabar com o fatalismo das indústrias da crença com os fatalismos das certezas através da educação e da ciência porque a educação e a ciência são sempre sempre o lugar em que podemos ser outra coisa no dia em que a educação nos fechar no mundo que já conhecemos e não nos permitir aceder a outros mundos no momento em que a ciência nos fechar naquilo que já conhecemos e não nos permitir o acesso a outros mundos a educação e a ciência não serviriam para nada a educação e a ciência são fronteiras da liberdade justamente porque são elas que nos permitem aceder a outros mundos aceder a outras realidades aceder a outras formas de pensar e é aqui que está e que reside a nossa ideia e a nossa matriz de liberdade e por último e para terminar antes de um pequeno apontamento sobre as universidades mas prometo que será um apontamento mínimo a terceira resposta a terceira resposta à ideia da democracia com direitos e esta resposta tem que ser dada por aquilo que eu designo a ciência como base para uma vida em comum e aqui temos obviamente um problema que é o problema da palavra comum palavra comum é uma palavra difícil porque a palavra comum pode ser lida de duas maneiras diferentes e eu quero lê-la da segunda maneira e não da primeira maneira palavra comum pode ser como aquilo uma espécie de menor denominador comum aquilo que nos que nos há uma espécie de menor denominador comum entre nós não é este o sentido que eu quero dar a palavra comum palavra comum o sentido que eu quero dar a palavra comum é o que é que podemos trabalhar em comum uns com os outros como é que podemos o comum que me interessa é o comum da raiz de comunicação é o comum de comunicar e dialogar com os outros como é que podemos construir uma linguagem comum a partir de diferentes pontos de vista a partir de diferentes perspectivas a partir de diferentes ideologias diferentes culturas de diferentes religiões ora o meu argumento hoje e é um argumento talvez um bocadinho excessivo é que a ciência a ciência é talvez hoje no mundo do século XXI a última possibilidade de termos uma linguagem comum para falar dos problemas do mundo que perdemos todas as outras possibilidades as possibilidades da cultura as possibilidades enfim das histórias diversas partilhadas ou não as possibilidades fomos perdendo essas possibilidades e que provavelmente a única possibilidade que nos resta para dialogarmos uns com os outros é a partir de uma linguagem científica e da preservação dessa linguagem científica é por isso que o combate pela ciência é hoje um combate tão importante no mundo do século XXI e é por isso também que como eu vos dizia o que me interessa na ideia de comunicação é a construção de uma confiança e a construção de uma ideia de credibilidade e é por isso não vou entrar nesse debate que os problemas da probidade científica que os problemas da integridade ética na ciência são absolutamente decisivos nós não podemos perder esses debates porque se perdermos esses debates estamos a perder a possibilidade da confiança a possibilidade da credibilidade a possibilidade de afirmarmos a ciência como a base central para a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros e ao dizermos isto podemos dizer aquela coisa óbvia talvez de uma das citações mais maravilhosas que eu conheço que é da citação do Louis Pasteur quando ele dizia que nós não podemos prever o futuro não vale a pena tentarmos sequer prever o futuro mas podemos preparar-nos para um futuro que não conhecemos e que o exercício de preparação para o que não conhecemos é mais importante do que o exercício de tentar prever o futuro ele disse de uma maneira maravilhosa que eu acho que é talvez o que para mim melhor traduz a ideia de ciência e disse-o na inauguração de uma faculdade em Lille em França se não estou enganado em 1854 vejam bem já lá passaram mais de enfim de 150 anos e perante uma plateia de cientistas como aquela que eu tenho hoje perante mim o Louis Pasteur disse eu quero dizer-vos uma coisa aos meus colegas cientistas e o que eu vos quero dizer é que grande parte das descobertas científicas ou uma parte importante das descobertas científicas foram feitas por acaso e a assistência onde estavam reputados cientistas pessoas que tinham passado anos e anos e anos em laboratórios anos e anos e anos a fazer experiências anos e anos e anos até muitas vezes como todos sabemos da Marie Curie do Pierre Curie com o risco da sua própria vida nessa dedicação total à causa da ciência reagiram mal a esta afirmação do Louis Pasteur dizendo mas como é que é possível que nos diga que foram por acaso quando nós estamos anos e anos e anos a trabalhar nos nossos laboratórios com o perigo das nossas próprias vidas e o Louis Pasteur acrescentou uma frase que eu acho absolutamente genial ele diz sim sim elas foram por acaso mas nunca se esqueçam de uma coisa o acaso favorece sempre as mentes preparadas a que favorece sempre as mentes preparadas basicamente o que ele estava a dizer dirigindo-se a mim com 150 anos de diferença é que se a famosa maçã de Newton tivesse caído na minha cabeça não tinha acontecido nada e felizmente que a maçã caiu na cabeça do Newton e que aquela cabeça estava preparada para ver o que nenhum outro tinha visto até aí e o que o Pasteur nos está a dizer é que podemos preparar-nos podemos preparar-nos e a nossa preparação é a educação e a ciência é a cultura científica é a educação científica é a construção dessa outra forma de estar e de viver as realidades do mundo de hoje e isto que eu vos estou a dizer está feito e escrito de forma estas três dimensões que eu vos estou a falar peço desculpa da ciência agora estou a andar ao contrário estou a andar bom estas três dimensões que eu vos estou a falar da ciência aberta de uma ciência da convergência em torno dos grandes desafios da humanidade e de uma ciência como base para uma vida em comum estão muito bem descritos numa recomendação da Unesco que eu me permito aconselhar-vos enfim os que não a conhecem é uma recomendação muito conhecida que é uma recomendação sobre a ciência e os pesquisadores científicos publicada no ano de 2017 na verdade esta publicação é já de 2018 que é uma recomendação interessantíssima da Unesco sobre justamente muitos dos temas que eu vos estou aqui a partilhar convosco claro que pensar em educação e pensar em ciência é pensar no lugar é pensar no lugar e a professora Débora falou na apresentação inicial é pensar no lugar onde a educação e a ciência se juntam e um dos lugares principais onde a educação e a ciência se juntam é obviamente a universidade e eu não tenho tempo para vos falar da universidade e não tenho tempo sequer para vos falar daquilo que eu designo pela metamorfose da universidade pela necessidade da universidade se reorganizar se repensar nomeadamente na sua relação entre a educação e a ciência mas não quero deixar de vos apresentar em jeito de conclusão e por aqui terminarei três apontamentos brevíssimos sobre esta metamorfose da universidade que num certo sentido são coerentes com aquilo que vos procurei dizer até agora precisamos de uma universidade que avalie e promova peço discurso que o verbo está mal descrito ali uma universidade que avalie e promova os seus cientistas com critérios diferentes daqueles que se popularizaram na era do produtivismo académico precisamos de pôr fim a este ciclo do produtivismo académico não porque a produção científica não seja importante a produção científica é central mas ela não pode ser medida da maneira que foi medida nos últimos anos levando as universidades para caminhos que não são os melhores caminhos para a ciência que não são os melhores caminhos para a tecnologia que não são os melhores caminhos para a inovação e precisamos travar esta batalha fora das universidades e dentro das universidades nós temos muita responsabilidade nesta batalha e temos que ser capazes de valorizar o mérito de valorizar o talento de valorizar a capacidade científica de valorizar as nossas comunidades científicas mas com critérios que não podem ser os meros critérios inventados na verdade não por nós mas por as grandes editoras científicas multinacionais foram elas que inventaram estes critérios e são elas que como sabem dominam os rankings das universidades em todo o mundo não são feitas por nós são feitas pelas grandes editoras científicas seja o ranking de Xangai seja o ranking do Times Air Education seja os outros grandes rankings internacionais não somos nós universitários não somos nós cientistas que isso fazemos são as grandes editoras científicas através dos seus indicadores dos seus critérios diversos temos que libertar o mundo universitário disso justamente para caminharmos no sentido de uma ciência aberta uma ciência aberta no sentido que eu procurei traduzir há pouco e depois temos uma universidade que se organize de maneira diferente seja nos centros seja nos departamentos seja nos institutos valorizando os temas da convergência valorizando a pesquisa da convergência sobre os grandes temas da humanidade precisamos de valorizar outras dinâmicas e aqui devo-vos dizer que por exemplo na Europa há uma evolução imensa e há uma evolução muito significativa no próximo quadro comunitário de apoio à pesquisa científica que se inicia em 2020 o chamado Horizonte Europa que vai de 2020 a 2027 e que está dotado que está dotado de uma dotação orçamental nunca vista até agora de 100 mil milhões de euros 100 bilhões de euros portanto qualquer coisa como um pouco mais de 400 bilhões de reais portanto uma dotação orçamentária e financeira muito significativa a pesquisa que vai ser apoiada no quadro comunitário do Horizonte Europa terá que ser organizada apresentada e terá que ser candidatada através digitais organizados de acordo com os objetivos do usamento sustentável e não de acordo com as prioridades da física ou da matemática ou da sociologia ou da filosofia portanto a pesquisa vai ser financiada de acordo portanto o que vai induzir inevitavelmente outras formas de organização no espaço universitário e no espaço científico e julgo que isso é uma medida política de grande alcance que vai ter grandes consequências do ponto de vista do espaço universitário europeu e por último uma universidade que pensa a ciência como um bem comum que pensa a ciência como um bem comum e portanto centrada sobre os grandes objetivos do futuro da humanidade uma universidade que é capaz de renovar a sua pedagogia pedagogia universitária é hoje uma coisa sem nenhum sentido uma coisa totalmente insensata e sem nenhum sentido nossa incapacidade de renovarmos a pedagogia universitária é quase dolorosa é quase dramática quando tudo muda à nossa volta quando tudo muda à nossa volta não somos capazes de mudar as coisas mais básicas na maneira de construirmos uma relação criativa uma relação intensa uma relação criativa dos alunos com as aprendizagens é uma coisa que enfim quase inexplicável e também uma universidade eu termino aqui com o sublinhado que a professora Débora teve a amabilidade de fazer sobre a minha presença aqui na UFRJ o ano passado em 2017 e princípio de 2018 que é capaz de se comprometer socialmente mas desde logo é capaz de se comprometer socialmente com a formação de professores e isso é um tema absolutamente central e é um tema que não é um tema para apenas para os pedagogos que não é um tema apenas para os educadores que não é um tema apenas para as faculdades de educação que é um tema que só terá uma resposta eficaz se for um tema assumido pelo conjunto da universidade a começar pelo conjunto dos seus grandes centros de ciência dos seus grandes cientistas da capacidade desses cientistas se comprometerem com a educação pública a escola pública a formação de professores que tenham essa capacidade de ao mesmo tempo criarem essa educação científica essa cultura científica que vos procurei aqui trazer peço desculpa se fui um pouco longo demais mas o que vos quis trazer aqui foi esta ideia da liberdade e de uma ideia que para mim a liberdade tem estas duas grandes fronteiras as fronteiras de que vos procurei aqui falar a fronteira da educação e a fronteira da ciência foi isso que vos quis aqui trazer ao longo desta conversa a conversa cuja atenção e cujo convite eu vos agradeço muitíssimo conversa que me honra profundamente ter estado aqui a ter convosco neste museu do amanhã conversa em torno de um mundo diferente em que eventualmente as grandes lutas da minha geração e da geração de alguns aqui presentes pelo menos os que têm mais do que 60 anos é as lutas de gerações que nós precisamos de recuperar hoje teremos que o fazer através da educação e da ciência a ciência é a nossa grande fronteira da liberdade a educação é a nossa grande fronteira da liberdade a educação e a ciência são ao mesmo tempo o nosso futuro comum o futuro comum da nossa humanidade foi isso e apenas isso nada mais que procurei aqui dizer-vos hoje muito obrigado muito obrigado obrigado obrigado